Olá pessoal, estou aqui com a Fernanda Fregonesi do Eastfax de Curitiba. Ela foi uma das palestrantes da Jornada Cervejeira de Jaú, primeira de muitas que talvez aconteçam por aí. Eu queria saber o que você acha, o que você achou do evento, o que você acha desse tipo de evento, se você já participou desse tipo de evento por aí? Então, na real, eu acho que é o primeiro evento promovido pelas servas que eu participo. De todas as servas? Eu acho que sim, na real, que eu me lembro. Então, eu achei uma iniciativa super legal, na real, é bem legal essa promoção da cultura cervejeira, especialmente no interior, que é bem difícil de chegar a coisa aqui. Então, foi super legal. Vi um monte de gente afim de conhecer mais a cultura cervejeira, de ter mais acesso a essas coisas. E eu acho que é uma iniciativa que todo mundo devia tentar nas suas servas por aí, espalhar para as regionais um pouquinho mais de conhecimento. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui em Jaú, reunimos vários cervejeiros daqui da região interior de São Paulo, para um evento bacana. Foram três dias intensos, com muito conhecimento. Estamos aqui com os palestrantes da jornada, e eu queria convidá-los a se apresentar e dar suas considerações finais sobre o evento. Bom, eu sou Igor, Igor Porro, lá de São Paulo. Cervejeiro caseiro desde 2013, cervejeiro por formação desde 2014, e foi muito legal estar aqui num grupo de palestrantes com temas diversos. gigante lá do Rio Grande do Sul, a Fernanda de Curitiba, lá do Paraná. Foi muito legal trazer esse pessoal, trocar informação, trocar experiência e abrir o leque de informação com todo mundo. É isso aí. Bom, meu nome é Matheus, sou formado na VLB Berlim, em 2013, e trabalhei em duas cervejarias na Alemanha. Hoje eu tenho uma escola cervejeira, eu dou alguns cursos pela minha escola, também pela Serva. Gostei muito de estar aqui, porque a gente fez uma sabatinada na sexta-feira, que a gente teve uma qualidade muito boa de cervejas apresentadas. E também dos cursos de off-flavors básicos que eu já dei, eu gostei demais da participação do pessoal, eu achei que o pessoal estava muito antenado, conseguiram adivinhar diversos flavors, né? Então, eu fiquei super feliz, fiquei super feliz de dar, então, palestras para pessoas que estão já num certo grau de desenvolvimento cervejeiro. Isso é muito recompensador. Então, eu sou o Luciano Passos, né? Também conhecido como gigante. Eu sou cervejeiro caseiro desde 2010, formado pela Serva, como eu costumo dizer, né? E eu sou cervejeiro profissional há um ano, desde 2014. Eu tenho a cervejaria 8, de Porto Alegre, no bairro Anchieta. Eu também fiquei muito surpreso, positivamente, com a cerveja que nós bebemos aqui, o pessoal está fazendo uma cerveja maravilhosa, muita lager, muita lager, cerveja ótima, acende acetil, tudo sem defeito, e está todo mundo de parabéns. Obrigado pela oportunidade, né? Todos vocês aí. E estou muito contente, obrigado, tchau! Falou, saúde, que a Fonte nunca segue. Obrigado, pessoal. Então, acho que foi uma experiência bacana essa jornada. Eu espero que a Serva tenha... A Serva tenha... Fôlego. É, fôlego. Para fazer mais eventos desses, pelo Estado, né? Para os outros regionais e voltar ano que vem aqui com outros temas, que eu com certeza vou ser bem proveitoso. Saúde! Saúde! Obrigado! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri